Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo, hoje, dia 16 de junho de 2024. Confere só o que a gente preparou pra você. Record histórico, um milhão de cabeças de gado foram abatidas no primeiro trimestre deste ano. Preço do leite teve uma redução, mesmo com a tragédia no sul, não impactou nos preços para o consumidor. Você sabe o que é hipismo? A arte de montar a cavalo é modalidade olímpica e tem várias formas de ser feita. Não defina o cardápio de hoje ainda do seu almoço antes de conhecer a nossa receita, gente. Olha aí, olha isso aí, né, de dar água na boca. E a nossa receita de hoje está acompanhada com muita música boa. Confere. Esses olhos tão tristes E vem da campina Onde o sol se deita No regalo de terra Onde é... E a gente já começa com notícia boa Porque o preço da carne bovina caiu 10% Motivo pra fazer um bom churrasco, não é mesmo? O consumidor, nós, comemoramos E tem uma palavra que a gente gosta de ler É essa, oferta Aqui o cartaz é no açougue E não é só pra atrair cliente, não É que os preços dos cortes bovinos tiveram uma queda de 10% Do início do ano pra cá, principalmente no primeiro trimestre do ano Nós tivemos uma queda nos preços, né, devido a oferta Que é bastante acentuada agora, nesse período Esses preços podem variar nos estabelecimentos que comercializam carne Às vezes açougues que tem um estoque maior com alguns cortes, né Sempre colocam em promoção, né Então você vai procurar e vê, assim, preços bastante agressivos Em determinados açougues devido ao estoque que é maior naquele momento Cortes como contra filé e alcatra saíram de R$ 44,90 o quilo para R$ 39,90 O colchão duro, que chegou a ser comercializado a R$ 42,90 Hoje é encontrado a R$ 38,90 O assém saiu de R$ 26,00 o quilo para R$ 19,90 Essa redução dos preços tem explicação E tá ligada diretamente ao número recorde de abates de gado aqui no estado De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre deste ano Goiás registrou um milhão de animais abatidos É o maior índice da série histórica Com um aumento de 30% comparado com o mesmo período do ano passado Desde o início da pandemia, né Nós passamos a exportar muito mais carne para a China Que é o principal mercado da carne produzida em Goiás E no Brasil também, né Isso acabou contribuindo para aumentar os preços E com isso houve uma retenção de fêmeas, né Pelos produtores, pelos pecuaristas Para aproveitar esse ciclo de alta dos preços, né Para o consumidor, a queda dos preços da carne vermelha nem foi tão expressiva assim Agora, o que preocupa mesmo é outra proteína Eu prefiro o frango, só que agora eu vou ter que reduzir no frango, né Porque parece que subiu bastante É, e isso impacta diretamente o comportamento do consumidor Quando a carne teve um preço muito alto, subiu muito Nós sentimos assim que o consumidor procurava uma carne mais barata Como a carne de frango, a carne de porco Então como a carne de frango vem subindo também Isso também passa o consumidor a migrar mais para a carne vermelha Isso tem acontecido também nesses últimos meses Pois é, como o especialista disse, o segredo é comer de tudo Para equilibrar o mercado, é não só consumir sua carne bovina Ou carne suína ou aves É equilibrar, né Tentar fazer esse equilíbrio, claro que nem todo mundo consegue Mas tentar fazer esse equilíbrio em casa Para o mercado também ficar equilibrado Os preços se mantêm aí Tanto do frango, quanto da carne bovina e da suína também E olha, como a Camila disse ali na matéria Goiás alcançou um marco histórico no setor agropecuário Ao registrar o abate de um milhão de cabeças bovinas No primeiro trimestre de 2024 Representando o maior volume já registrado na série histórica Vamos conferir mais com a Revana Oliveira O número recorde que chega a um milhão de cabeças de gado abatidas Foi divulgado na pesquisa trimestral da pecuária do IBGE O resultado expressivo demonstra um crescimento de 8,6% Em relação ao trimestre anterior E um aumento ainda mais significativo De 35,6% em comparação ao mesmo período de 2023 Entre 2020 e 2021 esses preços aumentaram cerca de 30% Os preços das carnes Os açougos aqui de Goiânia, por exemplo Do nosso município da capital E em 2023 nós tivemos uma queda de cerca de 9% E agora em 2024 essa queda chega a ser em torno de 2,4% Com isso, os produtores que tinham guardado Nem que tinham retido as fêmeas para aumentar a produção Acabam tendo que descartar essas fêmeas agora E isso tem contribuído também para o aumento de abates Para a agrodefesa, além dos bons números É preciso destacar as políticas desenvolvidas Para a qualidade da carne produzida em Goiás E também para que ela seja atrativa para fora do estado Isso só é possível graças a todo o trabalho também feito pela agrodefesa Todo o setor público agrícola do nosso estado Em prol da assistência técnica, da sanidade animal E isso garante que esses animais sejam abatidos Sejam inspecionados E consequentemente parte dessa carne também vai para fora do estado Apesar do crescimento do número expressivo de abates O produtor rural não tem muito o que comemorar Porque o preço da rouba do gado está em queda É importante lembrar também que ele tem até o fim do mês Para entregar a declaração de rebanho à agrodefesa Até o dia 30 o produtor tem para declarar o seu rebanho Então é cumprindo essas medidas que a gente tem a propriedade desbloqueada A propriedade liberada para efetuar o trânsito E consequentemente o abate Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade Senar Goiás realiza na próxima semana Seminários de Rode Rural em Cristalina e Morrinhos Por isso que a gente recebe aqui no estúdio do AgroRecord A Marina Lira, que é especialista em arrecadação Marina, seja muito bem-vinda Eu já começo perguntando Qual vai ser o conteúdo desse seminário? Muito obrigada, Nayara O conteúdo do seminário ministrado A gente vai estar falando sobre a Rode Rural A preservação do patrimônio A sucessão familiar E também aspectos societários, imobiliários e de impostos Entre outros temas A Rode Rural a gente tem que lembrar que é uma empresa E essa empresa ela é feita para gerenciar e facilitar a administração E a proteção dos bens da atividade rural Isso é importante falar Porque é uma burocracia sem fim, né? Quando se perde o proprietário, o dono E aí vem a divisão, vem o inventário A Rode Rural, ela facilita todo esse trâmite Sem deixar que aquele dono, o principal dono Seja dono daquela terra? Com certeza A Rode Rural vem para facilitar Fazendo um planejamento sucessório O que acontece? Para não ter aquela burocracia do inventário Na Rode Rural, o contrato societário dele pode pôr várias cláusulas Já partilhando entre a família Que seria, no caso da Rode, os sócios Pôndo cada um com a sua cota parte Até mesmo indicando um administrador Olha gente, é importantíssimo ouvir isso E agora a gente vai saber Os seminários são de graça? Onde que vão acontecer dias locais? É bom lembrar Os seminários são totalmente gratuitos Dia 18 vamos estar em Cristalina Dia 19 em Morrinhos O seminário se inicia às 8 da manhã E vai até às 17 horas Você consegue fazer a inscrição pelo site www.sistemafaeg.com.br Barra eventos Vamos deixar também aqui na tela O telefone para contato Qualquer dúvida a gente está à disposição Isso gente, está aqui na tela O site, telefone, você pode entrar em contato Porque esse seminário, Marina Ele foi criado para sanar todas essas dificuldades Que o produtor rural tem, né? Isso mesmo Esse seminário foi criado Para levar o conhecimento Tanto ao produtor rural Quanto ao contador Advogados e qualquer outro Que trabalhe na parte da atividade rural Lá a gente vai alencar vários questionamentos Como é feito esse contrato Qual que é a parte burocrática E tudo mais É, e olha, eu vou te falar É importante, gente Porque isso, a gente nunca está preparado Quando isso acontece Quem tem uma fazenda, uma produção Por exemplo, a gente está vendo aí as imagens Uma criação, seja de gado Seja leiteiro Seja uma fazenda de grão Soja, milho Como a gente tem muito aqui É muito bom se precaver Tá aí, mais informações SistemaFAEG.com.br Barra eventos Marina, querida, muito obrigada Eu que agradeço Parabéns Porque é um seminário realmente muito importante Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade E você sabe o que é hipismo? A arte de montar a cavalo É modalidade olímpica E tem várias formas de ser feitas Adestramento, saltos, corridas E o Manuel de Oliveira Foi desafiado a participar do hipismo Em um cavalo bem chique A gente já está vendo aqui as cenas Sabe o valor desse animal, gente? 500 mil reais Claro que ele arrancou risadas De quem acompanhou a bagunça toda Vamos acompanhar com a gente Vamos juntos Coleguinha, tá bom? Amiguinho, amiguinho Dá um abraço aqui Chegamos, hein? Estamos no centro hípico do Parque da Cidade E hoje nós vamos falar muito de hipismo E comigo aqui é a professora Maíra Tudo bem, professora? Com quantos anos pode começar a praticar o esporte? Pode começar a fazer aula? Como que funciona? Aqui temos aulas a partir dos três anos É aulinha lúdica E mais pra frente tem a aulinha de hipismo normal Onde aprende a trotar, galopar e saltar Tem alguma coisa que eu possa fazer? O cavalo eu já vi que está aqui Eu te desafio a andar ao passo primeiro Se equilibrar e conseguir pegar o trote Como é que é? Andar ao... O que é andar ao passo? O cavalo ele possui três andaduras Que é o passo, trote e galope Desafio aceito, tá? Vem cá, vem cá Ó o cavalo tá aqui Ô bichão bonito, hein? Gostou essa muca? Se você gostou, balança a câmera aí, meu filho Olha aqui, ó Qual que é o nome dele? Cantineiro J também Cantineiro, cantineiro É o seguinte, cantineiro Hoje é nóis, tá? Dá um abraço aqui Ô, ô, ô Qual isso? Ai, ai Maíra, quais são os equipamentos de segurança? Sem eles, os alunos não podem subir no cavalo Capacete, o colete de proteção da coluna e a bota Então vamos fazer a mágica da televisão Agora sim, né? Devidamente traiado Ó, capacete, colete e é claro, minha botina Bora montar? Porque o desafio começa agora aqui, ó Na tela da maior, na tela da Record Vem comigo E com... Eu esqueci o nome do cavalo O cantineiro No final, tomara que você continue sendo meu amigo Ó, agora o negócio é o seguinte Eu vou trocar, ou pelo menos tentar Gostou do trote? Vai Valeu, cantineiro, meu parceiro Desci do cavalo, agora sim, tô na minha área E vou conversar com duas alunas Aqui elas são especialistas Elas sim conhecem do negócio Primeiro com a Nina A Nina tá aqui do meu lado Tá tudo bem, Nina? Tá Você tem quantos anos? Oito E tem quanto tempo que você pratica o hipismo? 2022, eu acho É? E você gosta? Gosto muito O que você aprende aqui no dia a dia? Como é que são, na verdade, suas aulas? As minhas aulas, tipo, eu faço quarta e sexta Quarta é o dia que a gente aquece na pista E sexta é o dia que a gente geralmente pula os obstáculos Não bate aqui Yes Agora vamos conversar com outra especialista aqui Vocês viram eu montando o cavalo ali? Vocês viram? Sim, a gente viu Zero a dez, nota? Seis Tá bom Tá bom, né? Não caiu, tá bom? Não caiu, tá bom Nina Você viu eu andando a cavalo aqui? Vi Você gostou? Gostei Já Não caí já é um bom começo Bate aqui, Nina Ó, é o seguinte Agora eu quero ver vocês saltando ali Pode ser? Pode Então tá, a gente vai filmar tudo Vem com a gente Eu montei ali no cantineiro, né? Certo Cantineiro, cavalo seu Meu cavalo, sim Então vamos chegar perto dele aqui? Vem cá, Samuca Vem cá, Samuca Pra gente falar um pouquinho do cantineiro Porque esse cavalo aqui, gente É muito bem tratado Como que vive o cantineiro aqui na Ípica? Ó, o cantineiro é um cavalo que tem sete anos de idade O cavalo estabulado, ele come ração, come feno, sal mineral, né? Ele tem que ter toda a parte de tratamento E tem que ter um plano de trabalho, né? Ele hoje, ele já salta cavalos novos sete anos É um cavalo que é promissor, muito promissor, saltando bem O cantineiro não vai poder me falar, mas você vai me falar Quanto vale o cantineiro? Ah, hoje o cantineiro, ele é um cavalo novo É um cavalo espetacular Ele tá valendo, ó, hoje um cavalo desse Por menos de 500 mil, você não compra Quanto? 500 mil reais Rapaz, cantineiro, você é cara, hein, cantineiro? Mas o bicho é bonitão Muito obrigado, viu? Valeu demais Obrigado, viu, amigo? Qual que é o seu nome? Gabriel Ô, Gabriel, obrigado aí pelo apoio Se não fosse o seu, eu tinha caído, viu, filho? Tinha caído Cantineiro, valeu demais Agora eu posso chegar lá em Goiânia e falar que eu montei no cavalo de 500 mil reais Tchau Que bacana, Manoel, um abraço pra você E olha, primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, você sabe que é muito rápido Daqui a pouco você vai conferir uma mão gigante Que chega a pesar, sabe quantos, gente? Seis quilos E também redução no preço do leite Mesmo com a tragédia no sul do país Que é um grande produtor O preço ao consumidor se mantém Estamos de volta com o AgroRecord Lembrando que quando o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record Na sua telinha na TV Ele vai na íntegra para o YouTube Já acessou o nosso canal? Tá aí na sua tela É só acessar que lá tem vários conteúdos incríveis Inclusive um novo podcast do Conversa de Pescador sobre o Araguaia Tá incrível Confere lá E olha essa participação que a gente recebeu de Caldazinha Uma mão gigante O senhor Carlos Roberto mandou um vídeo pra gente E propôs um desafio aos nossos telespectadores Solta aí pra gente ver o que ele fala Tô desafiando aqui qualquer um Pra ver se tem uma mão maior que o meu Ainda vai crescer mais Vamos ver, esse daqui não tem menos de 60 de jeito nenhum Do topo até no bico 60... 63 centímetros Não é só um não, são vários Esse 62 Descontando essa catenária aqui Dessa curva do bolão Tem mais Isso tudo Produzido no rancho da Aldina Esse Um pouco menor 60 centímetros Tem mais um aqui que tá crescendo É menininho Menininho aí já Esse tem 52 E vai crescendo Vai subindo Ó Bebezinho Com 47 centímetros Aqui no rancho Galdino Tá feita a posta Que isso aí Seu Carlos Alberto Acho que não tem mamão maior que esse Não, eu adoro mamão Isso aí dá pro mês inteiro lá em casa Tá grande mesmo Ó Deixa eu aproveitar Agradecer que você mandou o vídeo pra gente Falar que todo mundo também Pode mandar Tem alguma coisa diferente aí Ligada ao agro Manda aqui pra gente também Telefone daqui a pouco vai aí na sua tela Aí ó O telefone chegando pra você Eu quero aproveitar E mandar um abraço aí né Pra todo mundo de Caldazinha Do Rancho Galdino É isso mesmo né Lu Rancho Galdino O seu Carlos Roberto também Obrigada pela participação Participa aí com a gente também 62-982-220018 É o nosso WhatsApp do AgroRecord Vamos agora pro mercado agropecuário Vamos dar uma olhadinha nas cotações Aqui na tela pra gente A gente começa então com a cotação da soja Saca de 60 quilos Está sendo negociada em Anápolis A 120 reais e 25 centavos Em Cristalina 123 reais e 50 centavos A variação da soja Durante a semana aqui no estado Olha só o número positivo hein 3% é o aumento aí então positivo da soja Vamos agora dar uma olhadinha no milho Não, no milho primeiro Preço semanal aí Médio do milho A saca de 60 quilos Está sendo negociada em Silvânia A 45 reais e 25 centavos E Pamerim 45 reais A variação do milho também foi positiva Aqui durante a semana 1,7% Agora sim Chegou a hora do boi Da rouba Vamos colocar aqui na tela então A gente tem a rouba do boi Vamos ver quanto que ela está sendo negociada Em cidade ocidental 190 reais E aqui em Goiânia 198 reais Teve uma pequena queda Mas dentro do normal aí A variação da semana foi negativa com 0,6% E o preço do leite teve uma redução Mesmo com a tragédia no sul A região que é produtora também de leite Não impactou nos preços para o consumidor Isso porque outros estados também produzem leite Vamos conferir Os preços do leite acumularam altas no país desde dezembro de 2023 Mas a partir de maio deste ano houve redução Com a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul Como será que fica o preço do leite Já que o estado gaúcho é um grande produtor Segundo o sindicato que representa a cadeia leiteira em Goiás Não terá impacto significativo no preço Nós acreditamos que a produção de Goiás Continuará a mesma O gastamento também da safra E a produção do sul Exceto o Rio Grande do Sul Continuará a mesma O Rio Grande do Sul tira por dia 11 milhões de litros de leite Com as enchentes o produtor gaúcho vai deixar de captar Pelo menos 3 milhões de litros por dia O que traz impacto A produção de leite que não foi captada no Rio Grande do Sul Impactou em menor grau Mas tem outros fatores que também estão impactando Essa recuperação de preço produtor aqui em Goiás Como a redução das importações de leite Devido às medidas federais e estaduais Que foram tomadas para poder equilibrar o mercado Os derivados do leite também devem permanecer Com o mesmo preço Sem grandes altas ou baixas A gente não vê um aumento muito grande de preços Principalmente agora Que as chuvas abaixaram O pessoal está reconstruindo E os produtores estão começando a voltar Logicamente vai demorar um pouco Mas voltar também a produzir E a gente tem outros estados que conseguem suprir o mercado Santa Catarina, Paraná, Goiás Agora a gente muda de assunto para falar De uma fofura de vídeo Que viralizou nas redes sociais dessa semana Confere aí É uma aluna roça É claro que no filiado vem um monte de visita É uma aluna roça Então claro que eu demoro para chegar na escola de ônibus É uma aluna roça É uma aluna roça É claro que eu como frutas festinhas É uma aluna roça É claro que eu tenho sujeito na terra de baixo da minha unha sempre É uma aluna roça É claro que a minha perna está sem cicatriz A gente mola na roça E cala o caracelo Que é muito grandinho Ai que fofurinha Me leva para a roça também Delícia demais E que gracinha gente Amei Olha o plano agrícola e pecuário Também conhecido por muita gente Como plano safra Deve ser lançado até o fim do mês E hoje a gente convidou O Leonardo Machado Que vocês já conhecem muito bem Que é assessor de agricultura da PAEG Para falar um pouco sobre esse cenário de crédito Que vem por aí Léo seja muito bem vindo Que bom tê-lo aqui de novo Bom dia para você Bom dia Nayara É um prazer Me sinto muito em casa É muito bom estar aqui Prazer é nosso E olha Os vários produtores estão na expectativa O que deve vir de crédito Porque a gente tem dois cenários Teve a seca O calor extremo do ano passado Que prejudicou Algumas culturas Como a própria soja O milho A produção pecuária também E teve as enchentes No Rio Grande do Sul A gente acabou de falar do leite Porque o leite vem se estabilizando Já há um tempo Mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul Ele é um grande produtor Seja de gado De suíno De aves O que deve vir por aí Já dá para fazer uma projeção? Então A gente está na expectativa O sistema FAEG A CNA Os sindicatos rurais Juntaram informações Para colaborar com o Ministério Na elaboração Desse novo plano safra Que deve sair até o fim desse mês E vai dar todas as estratégias Do crédito Entre julho de um ano A junho do ano seguinte O que a gente sabe que Tudo que foi de prorrogação Que ocorreu aí Devido a encheagem Como você bem colocou Nayara Todo socorro Que vai acontecer No Rio Grande do Sul Ele deve impactar Na liberação de crédito Para a próxima safra Ou seja O volume que vai ser disponibilizado Mesmo assim Solicitamos ao Ministério Um aumento aí Na carga de 30% Dos recursos disponibilizados Principalmente Para o custeio agropecuário E para o auxílio A comercialização Que é outro valor Bastante importante Para o produtor Nesse momento Mais do que isso Tivemos também A solicitação Para redução Na taxa de juros Em relação ao ano passado Esse ano A taxa de juros Vem caindo E isso tem que ser Colocado para o próximo plano safra Fernando Quando que foi Vocês chegaram a pontuar Inclusive uma sugestão Sobre essa taxa Você acha que deve estar em quanto? Que vai sair em quanto? Então No último plano safra O produtor O grande produtor Ele pagou 12% De taxa de juros O médio produtor 8% E a agricultura familiar 6% A gente espera Que para o grande produtor Isso aí pode chegar Até 10% Para o médio produtor 6% E um volume mais reduzido Para a agricultura familiar Que na verdade É o que mais necessita A gente sabe Que o pequeno produtor Ele necessita De mais de um crédito Com a taxa de juros Que condiz com a sua realidade E para o investimento Que eu acho que é um ponto Que precisa continuar existindo Solicitamos muito apoio Na questão do programa Para construção de armazenamento A inovação Programas de agricultura De baixo carbono ABC Que foram outros programas De investimento Que também pedimos o apoio Do governo federal Acredita que a solicitação Do crédito Vai ser maior Esse ano Até por conta Da seca mais extrema Esse ano deve ser Mais seco também Um calor muito forte No ano passado Que atrasou tudo Você deve ter Um volume maior Principalmente também Na agricultura familiar? Acreditamos que sim A gente sabe que o agro É a força motriz Da nossa economia Se a gente não apoiar o agro Esses valores Na verdade São investimentos De políticas públicas Para crescer emprego Desenvolvimento Então a gente acredita Que sim Que mesmo nessas Nessas realidades Que a gente colocou De seca Prorrogações Rio Grande do Sul A gente acredita Que a gente vai ter Um crédito maior Para a próxima safra Para dar um impacto Maior na agricultura A gente poder recuperar Desse ano Que foi tão desafiador Para um ano Muito mais produtivo Estamos precisando Deve sair bem No fim do mês É A estimativa É até o fim Do mês de junho Porque a partir De 1º de julho O novo plano safra Já tem que estar Em vigor Para movimentar O crédito Nas diferentes agências Bancárias do país Leonardo Machado Muito obrigada Pela sua vinda aqui A gente não vai falar Muito do plano safra Vamos Espero que eu volto Aqui quando a gente Tiver os números Para a gente destrinchar Bem auxiliar O nosso homem do campo Na contratação do seu crédito Com toda certeza Obrigada mais uma vez Mais um intervalinho Muito rápido Ó Não vai preparar O almoço ainda Antes de saber A nossa receita Que eu vou te falar Eu vi Olha isso Gente Filé mignon É mole Filé mignon Molho E com uma música Sertaneja Gente Olha só Quem que é aí Escuta Escuta Há uma estrada De terra Que palaça Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções Estamos de volta Estamos de volta com o AgroRecord E já falando Que o preço do azeite Subiu há mais de um ano E nada indica Que vai cair tão cedo Culpa da queda na safra De 2022 Também a falta de chuva Na Europa E uma bactéria Nas lavouras Que acabaram derrubando A produção E o preço do azeite Que acabou subindo No mundo inteiro Revana Oliveira Conta pra gente O corredor Onde ele fica No supermercado Está a maior parte Do tempo Vazio Cheia Permanece a prateleira 250 ml De azeite A quase 40 reais E meio litro A mais de 60 Explica uma situação De dezembro pra cá Só vem subindo Infelizmente A gente não consegue Segurar muito tempo O preço do azeite Começou a subir Depois de 2022 Em que a safra Teve redução De 26% A expectativa Era de que a produção Melhorasse em 2023 Mas a seca Continuou castigando Principalmente Nos países Com maior produção Como Espanha E Itália Outro fator Que tem prejudicado As lavouras É o crescimento De uma bactéria Que tem feito Com que as oliveiras Sequem Se a gente considerar Os últimos 12 meses O aumento Do seu preço É 10 vezes maior Do que o índice De inflação geral Medido pelo IPCA Então é um movimento Que tem acontecido Em 2023 Continua nesse ano De janeiro a fevereiro Nós já tivemos Um aumento De cerca de 6% Do preço do azeite No Brasil Jaqueline diz Jaqueline diz que Quando consegue Uma negociação Melhor de preços Esses da prateleira Vão para a promoção Mas o que ela Mais vende Atualmente É esse galão De 5 litros De azeite Que custa Quase 200 reais Um litro Equivale Ao mesmo valor Do vendido Em embalagens De 250 ml A 39,90 A dica de economia Vale a pena Para aqueles Que não tem exigência De marca Sai mais em conta E dá para a pessoa Dividir com a família Com amigos Compram E divide Para sair mais em conta Vamos de oportunidades Agora Para você se inserir No mercado do agronegócio Vamos aqui a tela Então o que a gente tem De curso Curso de graça Viu gente Olha Curso de comercialização E mercado de grãos Esse curso é online Cargo horário dele Na verdade A duração É de 30 dias Do curso Cargo horário De 20 horas Matrículas Até amanhã Dia 17 De junho Início imediato Informações para matrículas No site ad.senargo.org.br Tem mais oportunidades Aqui na tela Para você Curso de negócio Certo rural Também de graça Cargo horário 30 horas Duração 45 dias Matrículas até amanhã Início do curso No dia 19 O mesmo endereço eletrônico Para você se matricular Tem oportunidades aqui Tem mais uma Olha aqui Eficiência na gestão Do rebanho de corte Esse curso também É de graça Cargo horário De 20 horas Matrículas até amanhã Início imediato E lá no site ad.senargo.org.br Tem várias oportunidades Todas de graça Para você Vai lá e agarra uma E chegou a hora De conferir uma receita De filé mignon Ao molho Maravilhosa Se você ainda não Definiu o cardápio Do almoço de hoje Essa vai ser Uma ótima opção A música fica por conta Da Isabela Arantes Que olha É muito talentosa Vamos conferir Esse bate-papo Na reportagem Do Gabriel Almeida O negócio já começou Do jeito que nós gostamos Que coisa boa Estou aqui agora Com a Isabela Arantes Que é a goiana Do pé rachado Nasceu aqui em Goiânia Na capital da música Sertaneja E olha Hoje vai ter muita moda boa Como essa que ela cantou E pra começar Eu quero entender Um pouquinho da sua história Já falei que você é goiana Aonde começou Esse desejo pela música Hein Isabela? Ô Gabriel Muito obrigada Pelo convite Estar participando Desse programa Junto com vocês Então Comecei Desde muito novinha Desde os meus Cinco anos de idade Comecei dentro da igreja E desde lá Minha paixão pela música Foi só crescendo Cada dia mais Aos 13 anos de idade Eu comecei profissionalmente Começando naqueles barzinhos menores Fazendo alguns casamentos Algumas festas de família E desde então Sempre querendo mais Continuar nessa carreira musical Em 2019 Eu participei de um reality show Musical A nível nacional E fez com que Esse reality Fez com que Alavancou minha carreira Desde então Tive mais oportunidades Nos palcos do Brasil inteiro E me conta uma coisa Você aprendeu a tocar sozinha Foi alguém da sua família Que te incentivou Foi numa escola Como é que foi isso? Eu digo que a família Da minha mãe Tem essa parte Muito mais musical Do que a família do meu pai Então eu vi meus Meus tios cantando sempre A minha mãe também cantando Uma prima minha A Lucineide Ela vai estar assistindo Esse programa Um abraço pra você Lucineide Um beijo Ela que me ensinou Ela que me ensinou Na verdade Quando eu comecei Dentro da igreja Eu não sabia ler Com cinco aninhos de idade Ainda não entendia Só escutava e decorava Escutava e decorava Ela cantava pra mim E eu decorava assim As músicas E aí foi indo Foi evoluindo Aprendeu a ler Foi Aprendi a ler Comecei a escutar mais Moda sertaneja Da família mesmo E desde lá Eu sempre gostei muito Desse ritmo E foi o ritmo Que eu escolhi seguir Na minha carreira E dos 13 anos em diante Começou uma carreira Mais profissional Onde você começou a cantar Quem deu as primeiras Oportunidades pra você Olha Eu comecei a cantar Aqui em Goiânia Em um barzinho Ali no Jaó Estava tendo No dia eu lembro Até hoje Estava tendo um show De pop rock Na verdade E aí Nada a ver com sertanejo E aí eu falei Pensei Gente por que não Vou pedir Ali uma participação A gente sempre começa assim Pedindo participação Nos barzinhos E aí o cantor Resolveu aceitar E eu muito nova Aí eu me lembro De uma fala Que ele falou assim Quem que vai tocar Pra você Eu falei Não, eu sei tocar Aí meio que pensando assim Nossa, mas mulher Menina Vai tocar o violão Ficou surpresa Aí eu peguei O violão dele Emprestado E comecei a cantar Uma música da Paula Fernandes Na época E aí todo mundo gostou E aí acabou que o barzinho Me chamou Pra fazer alguns shows Que música era essa? Você lembra? Era Jeito de Mato Então vamos cantar Pra quem tá em casa Jeito de Mato Então com Isabela Arantes Relembrar as raízes, né? De onde é que vem Esses olhos tão tristes E vem da campina Onde o sol se deita No regalo de terra Onde eu dou sua jeito E dorme sereno No sereno sonho É uma estrada de terra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Sim, dos teus pés Na terra Nascem flores Da tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Você chegou inclusive A gravar um DVD Na verdade dois, né Isabel? Sim Primeiro o DVD Foi feito somente Com músicas autorais Cinco músicas autorais Você também compôs Ou pegou essas músicas De outros compositores? Sim Eu sou compositora também Então você é o pacote completo Toca, canta e ainda compõe ainda Hoje em dia tem que ser assim, né? Pra você seguir sua carreira E gravar suas músicas Se destaca muito Então eu componho Tanto sozinha Quanto com alguns parceiros Compositores Então esse último DVD Que a gente gravou e lançou No ano passado Foi o DVD Trajeto Tem algumas composições minhas Inclusive O nome do DVD Trajeto Vem de uma música minha, né? A Trajeto Que é a música principal do DVD Então a gente fez essa gravação E tamo aí Com as músicas tocando A galera gostando muito das músicas Eu sou do tipo Que não corre atrás Eu sou do tipo Que anda do lado Se você hoje Já não me quer mais Me fale agora Aqui dentro do carro Segue viagem Se não altere a rota Não me procure E não bata na porta Siga na direção Que escolher Meu coração Já não tem mais Trajeto Com você Olha, já estou chegando Aqui na cozinha Está aqui comigo, gente? A Leila Miranda Que é chefe de cozinha Há mais de 20 anos Leila, obrigado Por receber a gente aqui, viu? Obrigada a vocês E agradeço Eu quero conversar com a Leila Para a gente saber Como é que vai ser Esse filé mignon Com arroz Olha aqui esse arroz Gente, vem cá Olha esse arroz aqui Com lascas De amêndoa Primeira vez que eu vejo isso, Leila E você vai comer E vai amar Vou gostar Maravilhoso Muito E eu vou falar a verdade, hein? Porque o pessoal de casa também vai fazer E a gente vai dizer Se está bom ou está ruim Vai estar bom Com certeza Maravilhoso Então vamos lá para os nossos ingredientes Para a nossa receita de hoje Serão necessários os seguintes ingredientes 400 gramas de filé mignon 300 gramas de arroz branco Passado na manteiga Com lascas de amêndoa Uma cebola picada Duas pimentas de cheiro sem semente Uma pimenta de bode 100 gramas de amido de milho 200 ml de shoyu Salada mediterrânea E o molho verde A gosto Da forma que você preferir Para poder acompanhar a salada Ingredientes anotados Vamos então Para o nosso filé mignon Primeiro passo, hein, Leila? Vamos colocar Aquecer a panela Vamos colocar o azeite O azeite vai dar uma aquecida Boa E nós vamos pegar O filé mignon Não pode passar demais Tem que ser ao ponto Tá? Porque senão ele vai ficar seco E esse corte do filé mignon Corta qualquer tamanho? Como é que funciona? Eu, como tenho um dedinho Meio gordinho É um dedinho Que eu corto aqui, ó Tá vendo aqui, ó? E senão ele fica muito pequeno, né? Fica muito pequeno E o filé Quando você põe ele para grelhar A tendência dele é encolher Nossa, e tá soltinho esse aí, hein? Esse é doido E esse aqui foi temperadinho agora O temperinho já pegou Tá bem gostoso Temperinho com alho Só alho e sal E é o tempera-gosto? Tempera-gosto Tem gente que gosta de uma pimentinha Gosta de uma cebola Mas eu gosto dele assim Olha só esse barulhinho Vou até colocar aqui, ó Você que tá em casa Pode fazer aí também Os ingredientes já estão com vocês Olha só, escuta aí Depois que deu aquela douradinha Depois que deu uma douradinha Vamos virar, né? Gente, esse filé é sensacional É maravilhoso aí Gosta de muita cebola Pode cortar e colocar aí no meio também? Pode, pode colocar a cebola Só que nesse aqui Nós vamos colocar tomate seco Qual é a diferença, hein? Da cebola pro tomate O tomate dá um gosto diferente? Dá um gosto diferente É mais saboroso, né? Ó, depois que fritou então o filé Na mesma panela Você vai fazer a parte do molho, né? Vamos colocar a cebola Com a pimenta de cheiro E a pimenta bode Aí nós vamos colocar Fica com dó, não Pode colocar bem mesmo Que o molho vai ficar maravilhoso Olha aqui, ó Nós vamos deixar dourar Vocês vão nem colocar mais óleo? Não Não precisa A fumacinha aqui O cheirinho Da cebola A pimenta de cheiro Sem a semente O que eu costumo falar Que o que faz mal pra pessoa É a semente Então eu tiro toda a semente Quando eu vou usar a pimenta Estamos colocando o shoyu Meio que cobre, né? A parte ali Isso Aí o shoyu dá um sabor Excelente Nesse molho Viu, gente? E agora Eu vou colocar Um pouco de água Mais ou menos Uns 300 ml de água Pra que a água? Pra dar A água é pra Pra fazer o molho Fazer o molho Fica muito forte, né? Por conta do shoyu Fica forte porque o shoyu Já é forte Por si, né? Agora nós vamos colocar O amido de milho Eu dissolvi ele Na água E vou Acrescentar o molho aqui Aos pouquinho Mexendo Aí você tira Pra ver o ponto Que ele vai ficando Olha aqui Pode colocar tudo De uma vez Não, não pode colocar Tudo de uma vez Senão ele vai ficar A palavra certa Vai ficar o mingau, né? Então você Vai colocando aos poucos Eu tô vendo Que já engrossou Bastante É porque o molho Já tava fervendo Se você Colocar ele Na água fria Ele demora Um pouquinho Ó, de volta aqui Com a Isabela Isabela, você não vai acreditar Como é que tá aquela cozinha Eu tenho certeza Que você já, ó Nossa, não Sentiu o cheiro daqui Pelo amor de Deus Que cheiro gostoso Ó, e daqui a pouquinho A gente vai mostrar O prato pronto Porque enquanto A dona Leila termina lá De fazer tudo Que tem que fazer A gente vai ouvir Mais moda boa Pode ser? Pode ser, fechou Caso do acaso Bem marcada Em cartas de tarô Eu tô vendo que ela faz até um jeitinho ali Como é que é? É todo gingado É todo gingado Já foi aprendendo isso com o tempo? É, não A experiência dos barzinhos Das festas Toda a gente pega, né? E qual moda O pessoal mais pede Quando você tá nos barzinhos Nas casas de shows Aqui de Goiânia? Olha, tem muitas Mas o que o mais o pessoal pede É modão Então vamos tocar um? Qual que você escolheu agora pra gente, hein? O mais pedido de todos É esse aqui, ó Ah, esse é de doer Só do Doquim já sabe o que é, né? Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Oh, Goiânia Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Não perca o tempo Já estou aqui na cozinha De novo Vou falar com a dona Leila Porque já está pronto Praticamente pronto, né dona Leila? Está pronto O molho está pronto O filé está pronto Agora vamos colocar o molho Em cima do filé Para ficar bem gostoso Quanto tempo mais ou menos Ficou esse molho aqui no fogo? Uns 10 minutinhos Ficou bem rápido Bem rápido É rapidinho Vamos colocar então Atenção você que está em casa O momento mais aguardado Colocar o molho Sobre o filé Dona Leila Que isso, hein? Olha lindo demais A cor desse molho Lindo e gostoso, né? Eu não tenho dúvida disso Você pode colocar tanto o molho em cima do filé Como você pode pôr o filé dentro do molho Não tu faz, não faz diferença? Não faz diferença Não vai mudar o sabor O sabor vai ficar o mesmo Aí se você gosta de muito molho Você pode pôr bastante Você gosta daquele molho apimentado Pode colocar mais pimenta ainda? Pode colocar mais pimenta Para ficar Eu gosto de pimenta, né? Então Eu amo pimenta Aí agora aqui eu vou colocar um tomate seco Esse é o tomate seco? Tomate seco picadinho Aqui tem umas 100 gramas 50 gramas 70 gramas por aí Uma salsinha Só para dar um toque Sabe? Que chefe é enjoado Fica bonito Um toquezinho Também dá gosto, né, dona Leila? Tá ótimo Meu Deus, meu Deus do céu Olha aqui que coisa maravilhosa que tá essa mesa A gente tem uma salada aqui Tem também o filé mignon E esse arroz com lascas de amêndoa Quem fez tudo, ó Você já sabe, né? A dona Leila que tá aqui do meu lado Ó, então vamos ver se ficou bom mesmo E a gente vai dar o veredito Pode ser? Combinado? A senhora me acompanha então, hein? Então vamos lá Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi, acordo sorrindo Dona Leila, que banquete, hein? Muito obrigada, Isabela Minha linda, você canta demais Parabéns pelo talento E Gabriel, meu filho, você passou bem, né? Passou bem, eu sei Essas matérias são as melhores O nosso Agro Record de hoje fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia neste domingo Curta bastante o seu domingo Faça essa receita, fica a dica, viu? Domingo abençoado pra você E a gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 1910 Te espero Tchau De onde é que vem Esses olhos tão tristes E vem da campina Onde o sol se deita No regalo de terra Onde eu dou sua jeita E dorme sereno No sereno sonho Há uma estrada de terra Que passa na fazenda